Jesse Ei, Korea You made that pound Ficando rando Yeah Seus Esse é o hino Lá de quatro parece que eu tô na onda Tipo o back me deixa travado Jogo dois mil e tô na lona Eu nunca pensei que ia ser fácil Até hoje a minha mãe ainda ora por mim Essa claque tá usando skin A Letícia ainda corre por mim Toda aspirância tá não confundindo Meu sonho Ela pelada parece uma obra de arte Combina comigo mano eu sempre tô na tela Seu pai te fez assistindo um arte atalho Eu pinto seu corpo todo parecendo uma aquarela Deve ser por isso que com ela eu fumo vela Deve ser por isso que com ela eu fumo a vera Deve ser por isso que não importa o que eu faço Bate ela ali que no final eu como ela Então sempre vai me ver de canto Abusar do nada mano eu só não me misturo Eu vou fazer um assalto a banco Vou tomar o que é meu que esses nego não for o justo Se essa nova canta esse alemão e berna Só beat me olha mano ela abre as pernas Ela me ligou no FaceTime com a colega Meu plug é tão rápido parece o Papa Léguas Eu vejo o mundo me cercando Vários me abraçam mas ninguém é meu amigo Esse é o bando tudo era só um plano Onde que ele estava mano quem fez show comigo Uma roupa nova na R15 Chame de calma que é o nome do primeiro filho Ok Pra Nayuri mau usei mini Quem mexe com ele a irmã né dedo no gai Lá de 4 parece que eu tô na onda Tipo o pé que me deixou travado Eu tô na lona Eu nunca pensei que ia ser fácil Até hoje a minha mãe ainda roda por mim Essa clock tá usando skin A Letícia ainda corre por mim Todas piranhas tentando confundir meu sonho Tchau